E aí galera, WSERIE GAMES aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez aí pra trazer pra vocês mais um possível jogo grátis por bug galera, esse aqui eu trago como possível porque eu não consegui testar e quando eu não testo o jogo eu não trago aqui pra vocês, como certeza vocês me conhecem mas eu vou trazer o vídeo aqui a título de informação, caso vocês queiram testar aí na casa de vocês, beleza galera? mas já adiantando aqui que vocês vão precisar, pra não gerar frustração no vídeo aqui né que vocês vão precisar do EA Play, então se vocês não tem o EA Play, esse jogo, esse teste de bug não vai servir pra vocês mas se vocês tem, eu vou trazer aqui as informações, então se gostaram do vídeo já deixa aquele like se inscreva no canal, se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, só tenho a agradecer vocês são incríveis, fantásticos mesmo galera, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês quero agradecer também aí de coração aos novos inscritos que tem chegado aí muito obrigado por se inscrever no canal, muito obrigado por confiar no meu trabalho ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nada e sem mais delongas cara bora pro vídeo é isso aí galera do jogo aí, um possível jogo grátis aí por bug pra vocês poderem pegar agora no Playstation 4 e no Playstation 5 galera e o jogo em questão aqui trata-se do jogo Titanfall 2 galera, Titanfall 2 é aquele jogo da EA, onde você controla atiradores que comandam mechas gigantes galera então você é um atirador que corre pelas paredes, atira, pula, roda, faz estripulia e ainda tem ao seu lado um robô mecha gigantesco pra que você possa usar em combates brutais e em combates muito viscerais de robôs galera então se você é fã de Transformers, é fã desse tipo de coisa muito provavelmente você vai gostar do Titanfall porque ele tem essa pegada de você ter um piloto que comanda esses mechas gigantes pra vocês poderem pegar o modo história legal também, embora seja curto é um modo história legal, como história legal eu acredito que se a EA tivesse dado devido a atenção a Titanfall, ele seria uma franquia de sucesso esplendoroso dentro da EA mas infelizmente ela decidiu por matar a própria franquia lançando ele entre Call of Duty e Battlefield mas ainda assim o Titanfall 2 é um jogão com modo campanha, modo online é um jogo redondinho que vocês podem pegar de graça para sempre através da demo dele que tá disponível na Playstation Store galera então é aquele mesmo processo baixa a demo espera ela calcular o download assim que o download iniciar exclui a demo e baixa o jogo completo é um jogo que bugou logo que lançou o EA Play mas eu não sei se ele tá bugado ainda dois inscritos vieram falar pra mim e por isso eu vou trazer essa informação aqui pra vocês galera então testem agora o Titanfall 2 então é isso aí galera como vocês puderam ver aí Titanfall 2 é o possível jogo que vocês podem aí pegar grátis por bug através da demo dele que tá disponível que tá disponível e através do EA Play eu sinceramente não sei se ainda tá dando certo porque a EA corrigiu a maioria desses bugs se não corrigiu todos ela corrigiu a maioria mas pode ser que ainda esteja funcionando dois inscritos já entraram em contato comigo pra falar sobre esse jogo e por isso eu tô trazendo ele aqui não sei se tá dando certo mas se você é assinante do EA Play tá aí de bobeira vale pelo menos que vale pelo menos você fazer o teste já que você não vai perder nada beleza galera então muito obrigado por terem assistindo o vídeo até aqui muito obrigado pelo acesso permaneçam bem permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo a gente se vê no próximo vídeo beleza falou até sim increite gravite 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 нашем 울 ピ gua ans cert ERS por p